Fala galera, graças e paz, mais uma segunda-feira, mais um vídeo aí pra vocês. E o que Deus tem ministrado no meu coração essa semana, primeira semana de fevereiro de 2020, é sobre o silêncio. Silêncio com homens, intimidade com Deus. O livro de Crônicas, o segundo Crônicas 20, o primeiro ou o segundo Crônica que eu vou ficar na memória, tá valendo agora há pouco, fala a história de Josafá. Os inimigos estavam vindo, Josafá temeu muito. E ele clamou o Senhor, falou da época de Abraão, falou que os inimigos estão vindo. E no versículo 17, o Senhor responde, dizendo pra ele ficar parado, que essa peleja não é ele. Essa peleja era de Deus, não era dele, de Josafá, que não precisava lutar. Era pra ficar parado e ver o grande livramento que Deus ia fazer. E mais à frente, a Bíblia vai falando que, enquanto eles adoravam, o povo prevaleceu. Deus fez as coisas acontecerem. É uma história linda, depois você vai lá. Não posso falar, senão o vídeo fica muito longo. Esse vídeo é pro grupo, pro nosso grupo, e até 3, 4 minutos, no máximo. Mas a reflexão dessa semana é, silencie no Senhor. No silêncio, Jesus fala. No silêncio, ele responde. Qualquer queixa, qualquer injustiça que você esteja passando, não fale com A, com B e com C. A não ser que essa pessoa seja muito amiga sua. Mas, embora ela seja muito amiga sua, tem uma pessoa mais importante pra você falar. Embora essa pessoa já saiba. Mas essa pessoa quer ouvir da sua boca. Converse com Deus. Fale com Ele. Se entrega a Ele. Porque Ele é o único que pode te livrar. Ele é o único que pode pelejar por você. Então, silencie para o mundo, para as coisas terrenas. E se conecta com Deus. Porque no silêncio, Ele fala. Às vezes, nós reclamamos, e falamos, e contamos. E o último a saber é o Senhor. Ele não quer ser o último, Ele quer ser o primeiro. Então, entregue toda a sua angústia a Ele. Entrega todos os seus problemas a Ele. Entrega todas as suas dificuldades a Ele. Ainda que você está temendo. Agora, não é pra você temer. É pra você descansar nele. E deixar Ele fazer. Essa peleja, você não tem que lutar. Tem que lutar ao Senhor. Então, faça como o Josafá fez. Ora. Entrega. E depois adora. Adora em meia dificuldade. Que é na adoração em meia dificuldade. Que as coisas acontecem a seu favor. Porque, embora você esteja em dificuldade. Você está adorando a Deus. Honrando a Ele. Você está fazendo algo extraordinário. Que é adorar em meio a dificuldade. Adorar quando está tudo bem é fácil. Mas adorar na dificuldade é difícil. Não é pra qualquer um. E você não é qualquer um. Você é adorador. Enquanto a gente adora a Deus. Ele faz. Adore a Ele. Um forte abraço.